Venho aqui falar um pouquinho sobre a PLS 131 dos senadores da Serra, que tem como relator o senador Ferraço do Espírito Santo e que, antes de mais nada, é uma afronta direta, um ataque direto à soberania do país e à garantia do futuro do nosso juízo. A PLS 131 tira da Petrobras a prioridade de exploração do pré-sal. A Petrobras como operadora única desse reserva de riqueza tão imensa para o país e tão importante. O senador, com isso, ele confirma o pacto que ele fez com as grandes petrolias estrangeiras, no caso a Chevron, denunciado pelo Wikileaks, onde ele garantiu essas empresas lá em 2010, se ele vencesse as eleições contra Dilma em 2010, que ele abriria o pré-sal para essas empresas, acabando com o marco regulatório, que foi o maior avanço dos últimos 50 anos conquistado pela sociedade, que foi o marco regulatório, garantindo a soberania do país, sob tamanha riqueza. Por que soberania? Nós temos exemplos de mundo afora, no caso da Indonésia, da Argentina. A Indonésia era uma empresa que fazia parte da OPEP, dos maiores países que exploram e produzem e regulam o preço do petróleo no mundo desde a década de 70. A Indonésia, desde 2007, ela não faz mais parte da OPEP. Por quê? Porque ela abriu as reservas delas para exploração internacional, exploração essa predatória, que acabaram com as reservas dela, e hoje, desde 2007, ela importa mais de 50% do petróleo utilizado no seu país. O que se impacta para a sociedade a médio e longo prazo? E a curto prazo também. O preço dos combustíveis, o preço de tudo que é produzido, o que necessite de energia, aumentam, porque o país não tem controle da energia, do valor da energia que ela produz e que ela utiliza. Então, a gente, petroleiro, e como parte da sociedade preocupada no futuro da nação, a gente convoca todo mundo, toda a sociedade, a enganjar-se nessa luta contra o ataque à nossa soberania. Porque mais importante do que o emprego da Petrobras, ou a crescimento da Petrobras, é o futuro da nação a longo prazo. E é essa a principal batalha contra o PNC 131.